Bom dia a todos, nós estamos na Rio Pipeline 2021. Nessa edição, estamos online, mas é um prazer ter todos vocês aqui conectados no nosso evento e agradecer a participação da comunidade brasileira de dutos, da comunidade internacional de dutos, nessa sessão que nós vamos começar agora, e que o título é Implantação de Dutos, esclarecendo que nós vamos falar de dutos terrestres, pelo menos o foco em dutos terrestres, e vamos falar de quatro assuntos, onde o representante do BNDES, que é o André Pompeu, vai falar sobre financiamento, os nossos colegas André Naime e Cláudia Barros vão falar sobre a questão do licenciamento, e por último, o nosso amigo Lauro Campos, da NTS, vai falar sobre construção e operação no enfoque e implantação de dutos. Vou fazer uma apresentação muito rápida do currículo, não dá para ler realmente o currículo de todos, porque nós não temos esse tempo, mas eu vou fazer a leitura de um super mini currículo de cada um. André Pompeu é atualmente gerente do Departamento de Gás e Petróleo do BNDES, participa do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural, atua no setor de petróleo há mais de 20 anos, está no BNDES há 13 e também trabalhou na Petrobras na área de estratégia e desempenho empresarial, na área de negócios, como consultor de negócios. É formado em economia pela PUC do Rio, possui um mestrado em economia pelo IBMEC do Rio e um MBA em finanças também pelo IBMEC do Rio. Então, esse é André Pompeu, nosso colega do BNDES, que vai falar nos aspectos do financiamento na questão de implantação de dutos no Brasil. Os nossos dois outros colegas, que é a segunda parte, eles vão falar sobre a questão do licenciamento dos dutos, que é um ponto muito importante da nossa atividade, que muitas vezes recebe até o rótulo de ser a disciplina que segura o desenvolvimento ou as atividades de construção e implantação de novos dutos. E aqui nós vamos ter o André Naime, que ele é analista ambiental do IBAMA, especialista em licenciamento ambiental e avaliação de impactos e riscos socioambientais desde 2002, possui graduação em engenharia industrial elétrica pelo Cefeste de Minas Gerais, um mestrado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em geografia e gestão ambiental pela Universidade de Waterloo. Tem uma experiência em avaliação de estudos de impacto ambiental, estudos quantitativos e qualitativos de risco, regulação e controle ambiental, desenvolvimento e implantação de políticas públicas na área ambiental e pesquisas relativas a esses sistemas. Também atua na área de análise de multidisciplina e processo de tomada de decisão e também na área de desenvolvimento de políticas de uso e ocupação do solo em áreas urbanas, que é um aspecto também muito importante para os nossos adultos em função da localização das nossas faixas. Tem uma experiência também na parte de elaboração e revisão de novas técnicas para avaliação e gestão de riscos tecnológicos. É professor colaborador do Programa de Pós-Graduação, Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais da UFMG. Estamos aqui também com a Cláudia Barros, que vai trabalhar aqui hoje como apoiadora da apresentação da André Naime. Obrigado, Cláudia, por você estar aqui presente conosco. A Cláudia é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, analista ambiental do IBAMA desde 2010, coordenadora da Coordenação de Dutos e Sistema de Transmissão de Energia, CODUT. Cláudia, nós temos mais uma coisa em comum. Você é fluminense, eu também sou fluminense e especialista em dutos. coordenadora geral de uma coordenação de empreendimentos lineares terrestres entre 2018 e 2021. Diretora substituto do licençamento ambiental do IBAMA entre 2019 e 2021. Professora universitária durante 18 anos na disciplina de Antropologia, Sociologia, Ética e Cidadania, Metodologia Científica. Consultora ambiental também na elaboração de estudo de impacto ambiental no componente socioeconômico entre 1994 e 2004. Agora, meu amigo Lauro Campos, trabalhamos alguns anos na Petrobras, onde tive o prazer de quando cheguei na Petrobras, o Lauro já estava lá. Estou te entregando, Lauro, em relação à idade, mas nada disso. É muito mais para dizer que você é um profissional com muita experiência na área de dutos e uma referência para a nossa comunidade. É um prazer ter você aqui conosco também. Lauro Campos é formado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, possui MBA em Marketing pelo COPEAD da UFRJ, um MBA também em Gestão de Projetos na FEA da USP. É realmente um profissional com muita experiência, tem um programa, um Senior Executive Program da London Business School e tem uma experiência muito grande. Ele botou aqui quatro, cinco linhas, mas o Lauro é um profissional que tem uma experiência vasta na atividade autobiária, na atividade de dutos. Ocupou diversas posições gerenciais na Petrobras e na Transpetro, como superintendente dos dutos do Nordeste, superintendente dos dutos de São Paulo, dutos terminais, gerente geral de terminais da Transpetro e gerente de projetos logísticos da Petrobras. Foi gerente geral de operações da Logo, uma empresa que opera dutos de etanol e atualmente ocupa a comissão de gerente geral de operações da NTS. Bem, bom dia a todos vocês, mais uma vez, que nós estamos aqui para falar de implantação de dutos. E, para isso, eu vou contar um pouco da história de implantação de dutos no Brasil, que alguns dos nossos colegas da audiência não sabem. O primeiro duto de transporte no Brasil, ele começou a ser concebido em 1928. E esse duto demorou 22 anos para ser construído no Brasil. Claro que nós tivemos a segunda grande guerra nesse período, mas demorou 22 anos para sair do papel e virar uma realidade. Esse duto foi construído pela Rede Ferroviária Federal. A Petrobras não existia ainda, os dutos no Brasil começam a ser construídos pela Rede Ferroviária Federal, mostrando que o duto é a forma mais segura e eficiente de transporte de produtos de líquido quando tem grandes volumes. E aí a Rede Ferroviária Federal fez um estudo e implantou esse duto, que é o duto que era para competir com a Estrada de Ferro Santos de um dia aí. Esse duto, então, foi construído pela Rede Ferroviária Federal. Esse foi o primeiro ciclo de dutos no Brasil, foi o nosso primeiro duto de transporte. Depois, em 1950, em 1964, duas entidades ficaram construídos no Brasil. A Rede Ferroviária Federal, com a construção de outros dutos e outros sistemas de transporte. E começou a chegar a Petrobras, aí já também construindo dutos de transporte, com o forte de atender a entrada de petróleo e derivados no Brasil. Interessante falar que, no Brasil, nós tivemos, nesse período, o Ministério do Transporte e o Ministério de Minas e Energia, os dois construindo dutos. E, diferente nos Estados Unidos, por exemplo, onde dutos estão vinculados ao DOT, que é o Department of Transportation, já no Brasil, por questões históricas, os dutos são subordinados, hoje, à área de Minas e Energia. Então, é interessante, só para entender um pouco, que, em 1950, foi o segundo ciclo, até 1934, tivemos construção de dutos por essas duas entidades, no modelo onde quem investia era, basicamente, o governo. De 1974 a 2000, teve o início de um processo de mudança muito importante. Foi o fortalecimento do Departamento de Transporte da Petrobras, com a aquisição de todos os dutos e ativos de transporte ligados a petróleo e derivados no Brasil, da rede ferroviária, foram transferidos para a Petrobras. E a Petrobras, então, de 1974 até 2000, ficou, então, sendo responsável pelo desenvolvimento desses ativos. Mas, em 2000, nós tivemos, nesse período, de 1974 até 2000, tivemos a criação da NP, tivemos a criação da Petrobras Transporte, a Transpetro, e a construção de uma infraestrutura no Brasil muito importante, que foi o Gasbol, que foi o gasoduto Bolívar-Brasil. Essa infraestrutura alavancou a indústria de gás no Brasil. E esse momento foi o terceiro bloco de construção de dutos ou fases da indústria do todo de ar no Brasil. Estamos no quarto momento, que não sabemos até quando vai essa quarta fase, que começa em 2000, com a abertura do mercado de gás, uma demanda de mais derivados no Centro-Oeste, a movimentação no sentido contrário de álcool do Centro-Oeste para o litoral, a venda dos ativos de transporte e o surgimento de novos operadores de dutos. Essa seria uma quarta fase. Mas vamos ter uma quinta fase, que serão os dutos de hidrogênio, os dutos de CO2, os dutos de mais dutos de biocombustíveis, biomassa, biogás. E eu não tenho dúvida do papel dos dutos na nossa indústria e o papel dos dutos num momento, numa era de baixa emissão de carbono. Muitas vezes as pessoas acham que os dutos têm vida curta, e não é verdade. Os dutos terão um papel fundamental nesse novo momento de emissão de baixo carbono. Então, nós temos um desafio muito grande de tudo que vem pela frente. O Brasil é um país com dimensões continentais e nós não podemos deixar de viabilizar essa importante atividade do setor energético nacional. Passo a palavra agora para o nosso colega André Pompeu, que vai falar sobre as questões do financiamento quando nós falamos de implantação de dutos terrestres. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Marcelino, pelo convite para estar participando aqui do Rio Pipeline. Evento muito importante, exatamente para conscientizar a importância da utilização de dutos no Brasil, onde é muito carente. Quando você compara Europa ou Estados Unidos, o Brasil está muito aquém desses países e que a gente tem um potencial enorme para aproveitar essas oportunidades. Eu vou aqui compartilhar minha apresentação, fazer uma apresentação relativamente rápida, falando um pouco da atuação do BNDES na implantação de dutos, no apoio de projetos e também, no final, botar umas provocações em relação a alguns poucos desafios, né? Que a gente tem que superar para realmente deslanchar as oportunidades do do BNDES que a gente tem no país. Rapidamente aqui, né? O BNDES é uma empresa pública de propriedade da União. Desde o seu surgimento, o seu foco, um dos focos principais é a infraestrutura, né? Então, quando a gente fala de duto, não tem como negar que é uma infraestrutura básica necessária para a movimentação de, ou seja, gás, líquidos, enfim, seja qual for o produto, a matéria em si. E ela é uma forma de transporte muito mais eficiente do que a rodoviária, ferroviária e etc. Então, para o BNDES, a gente sempre tem que ver uns bons olhos essa expansão da infraestrutura como um todo. E, no caso de onde eu trabalho dentro do BNDES, que é a parte de petróleo e gás, né? Ultimamente, a gente tem focado muito mais em gasodutos, mas quando eu falar, inclusive, gasodutos, na verdade, a lei é ser dutos em geral, porque a aplicação e os modelos que a gente tem se aplica para qualquer aplicabilidade dos dutos, seja gás, seja líquido, seja o que for. No gráfico aqui do lado também, eu mostro que a participação do desembolso do BNDES em relação ao PIB vem diminuindo ao longo do tempo. Isso também, ele vem com uma orientação estratégica do BNDES, se não ser o principal provedor de financiamento para grandes projetos. Sim, a gente fazer cofinanciamento com demais agentes financeiros, seja do mercado nacional ou internacional. Então, o BNDES vem ultimamente atuando dessa forma, que eu vou explicar um pouco mais adiante, que a gente financia, já financiamos vários gasodutos, etc. Mas a ideia também, no futuro, a gente fazia uma parceria maior com as outras instituições financeiras ou investidores institucionais como um todo. E o nosso foco sempre foi crédito produtivo, não é capital de giro, é exatamente um financiamento sujeito a um investimento. Não é um investimento só, não é um financiamento per se. Ele tem a contrapartida de ter necessariamente um investimento por detrás. Normalmente, são expansões ou modernizações da capacidade produtiva e o crédito, naturalmente, de longo prazo. 15, 20 anos, conforme, muitas vezes, a necessidade do projeto. A gente modula muito a questão do prazo em relação à necessidade do projeto. Não simplesmente uma regra, vai ser 5 anos, 10 anos. Se é um projeto que tem uma maturidade grande, o financiamento também vai ser compatível com a maturidade daquele projeto. Então, pode chegar a 20, pode chegar a 15, pode ter 10. Mas, enfim, aí é muita característica específica daquele empreendimento. E o BNDES, naturalmente, ele não faz o projeto em si, ele financia. Então, os projetos têm que ser desenvolvidos pela iniciativa privada. A gente discute junto com o setor privado para exatamente viabilizar a implementação do projeto em si. Mas a iniciativa e os investimentos, naturalmente, é a iniciativa privada que toma a iniciativa e a gente dá o suporte financeiro quando for necessário. A experiência do BNDES em relação à implementação de dutos terrestres, que é o foco do objeto aqui do seminário, ela vai desde a época recente, pelo menos que eu peguei lá no... No que eu tenho conhecimento, a história é muito antiga. Eu, sinceramente, não tenho esse histórico, não consegui resgatar. Mas a gente participa desde a época do Gasbol, desde a implementação do Gasoduto Brasil-Bolívia. O BNDES financiou, estruturou também esse financiamento do Gasbol, financiou também a expansão, tanto na Malha Sudeste, Nordeste, posteriormente, Urucu-Manaus, Gazênia. Enfim, hoje, basicamente, dos 9.400 quilômetros que tem implementado de gasodutos no Brasil, cerca de 6.000 quilômetros o BNDES financiou. Então, teve a participação. Aqui, falando dos dutos de grande porte, de transporte, mas também para desenvolver toda essa rede de gasodutos, você tem que utilizar o gás e expandir a sua rede de distribuição, inclusive, senão não adianta você ter o meio de transporte, você tem que chegar até o consumo final. Então, o BNDES também já apoiou 33 projetos de implementação e ampliação de dutos, os ramais de distribuição de gás nas distribuidoras de gás natural. Isso aqui é um papel que a gente considera importante, não só no passado, mas no presente também, tanto que, recentemente, a gente implementou um programa específico que a gente chama o BNDES Gás para o Desenvolvimento, que visa a expansão de toda a infraestrutura, no caso de gás natural. Eu estou falando que é gás natural, mas, naturalmente, o que se aplica aqui pode se aplicar em outros tipos de dutos também, porque, na verdade, quando a gente fez o programa, internamente, a gente também modernizou novos escopos para apoio de toda a parte de infraestrutura ligada, principalmente, no setor de petróleo e gás. E como o duto está inserido, os polidutos, enfim, de líquidos, etc. Então, também tem linhas, todas essas linhas que eu vou falar aqui para o gás, para gasoduto, também se aplica para outros tipos de dutos. Então, a gente lançou um programa específico para deslanchar essa cadeia de valor do gás natural, e aí vem toda a cadeia de valor. O programa não foca simplesmente em um elo da cadeia, que a gente entende que o desafio é sistemático. Se você não atender toda a questão, tanto da oferta quanto da demanda, você não consegue superar os desafios necessários. Então, o programa visa não só estimular, incentivar a parte da infraestrutura, de dutos ou da distribuição do gás natural, mas também de todo o seu consumo. Então, não adianta você fazer gasoduto se você não tiver um consumo. Se você não viabiliza uma infraestrutura de grande escala, se você não tem a demanda para absorver. Principalmente, a gente vai ter o problema do rampar, porque eu vou botar um desafio no final da apresentação. E aí, o grande desafio é tentar coordenar a expansão da infraestrutura com a demanda para que o duto fique cheio o mais rápido possível, porque o rampar é muito lento, você basicamente inviabiliza uma infraestrutura de grande porte, como é um gasoduto. Então, o BNDES lançou esse programa visando não só a parte da infraestrutura, mas a demanda, vendo uma visão mais holística para realmente conseguir superar os desafios e conseguir implementar essa infraestrutura ao longo do tempo. E, naturalmente, como eu falei, a gente também não pretende ser o único financiador, mas fazer, na parte do financiamento, uma estruturação financeira com outros agentes privados. Essa experiência de financiamento a gente já tem, outros agentes também, não é um grande desafio. Acho que recurso para botar esses projetos de pés não é um grande desafio. Recursos têm, tanto do nosso lado, como os agentes financeiros. O grande desafio é realmente estruturar e coordenar a expansão da demanda e da oferta da infraestrutura de forma a viabilizar esses investimentos para todos os elos, para o investidor, para o consumidor, enfim, para que gera realmente uma infraestrutura economicamente viável e que dilanche outras ondas de investimentos ao longo do tempo. Então, assim, o programa, ele botou disponível todas as linhas do BNDES que existe hoje, financiamento de projetos de investimentos, máquinas e equipamentos, por exemplo, o gasoduto vai precisar de plantas de compressão. Então, assim, a gente teve essa visão toda holística de não só pegar um único elo, inclusive a cadeia fornecedora de equipamentos necessários ou serviços de engenharia necessários para botar esses projetos de pé. Também colocamos nossas debêntures sustentáveis e de infraestrutura para conseguir viabilizar. Essas debêntures têm um aumento de incentivos fiscais, não há necessidade de pagamento de imposto para o investidor. Então, você consegue reduzir o custo do financiamento. E também temos um programa, uma nova linha que é a BNDES Garantias. A gente pode também atuar não só como financiador, mas também talvez provendo garantias para outros financiadores para realmente viabilizar esse tipo de empreendimento. E aqui, como sempre, não só olhando um único elo da infraestrutura ou dos úteis, mas olhando a cadeia de valor como um todo, porque se um elo da cadeia não estiver muito bem assistido ou contemplado, o projeto em si muitas vezes não se viabiliza. Então, a gente está com essa preocupação sistêmica e holística para realmente viabilizar novos investimentos no país. e que a gente acredita que tem várias oportunidades que não podemos desperdiçar, especialmente no gás. Temos muito gás no pré-sal, tem possibilidade de fazer gasodutos de escoamento, expansão na malha do Toveira Brasileira, de gasodutos, várias regiões que têm polos industriais e com algum potencial de demanda que não são atendidas, que precisam de uma certa expansão. Enfim, obviamente, são investimentos de longo prazo, planejamento de médio e longo prazo. Não vai acontecer agora, nesses próximos anos, mas a gente tem que ter uma visão sistêmica, mas olhando cinco, dez anos à frente para realmente viabilizar esse tipo de infraestrutura. Aqui eu vou passar rápido, basicamente, essas linhas de financiamento também, que a gente faz estruturação de private finance, podemos fazer financiamento específico para alguns equipamentos, se for o caso. A gente pode fazer o projeto, ou fragmentar, às vezes você tem financiamento ou não necessidade de fazer uma parte dele, e mais uma outra você precisa. Então, a gente é muito flexível para construir as soluções financeiras necessárias para o empreendimento. E aqui, naturalmente, a gente está focado no departamento específico, no qual eu estou, apoiar também toda a cadeia de valor, não só do gás, do midstream, downstream, upstream, enfim, toda, na verdade, toda a cadeia de valor do petróleo e gás, a gente está apoiando. Então, a gente consegue apoiar, estruturar, porque a gente, como o Dandes fez, claro que a gente tem essa visão sistêmica, holística, que se uma perna ficar faltando, talvez inviabilize as demais. E aqui, também para finalizar, também para não me atentar há muito tempo, eu não vou passar todos esses slides, esses itens, eu deixo aqui como também uma certa provocação, que pode gerar um debate para a próxima fase aqui da nossa sessão, para perguntas e respostas. Então, o que a gente vê, o grande desafio não é o financiamento, financiamento, a gente tem recurso, bem dessa, a gente vê o mercado também, tem recurso, mercado externo, tanto interno, são projetos normalmente, principalmente quando você consegue casar a demanda e a oferta, que é o grande desafio, como fazer esse rampado, como casar essa demanda e oferta ao longo do tempo, para o gás do duto, o duto não ficar os seus nos primeiros anos, que isso impacta na tarifa, então, o grande desafio é harmonizar essa demanda e oferta ao longo do tempo, e isso requer, basicamente, ações coordenadas por meio de articulações entre instituições públicas e privadas, não enxergo que esse tipo de soluções não passa por ações coordenadas do público e do privado, naturalmente, boa parte da iniciativa privada tem que se coordenar, principalmente nessa questão de demanda e oferta, mas, obviamente, tem que ter instituições públicas bastante engajadas para viabilizar esse duto, seja na parte ambiental, financiamento, regulatória, tributária, que, realmente, você vê que, às vezes, tem alguns desafios, principalmente, às vezes, tributários, dependendo do produto que você está transportando, do gás ou da tua aplicação, você vai ter implicações tributárias, você, mesmo com a nova lei do gás, você teve grandes avanços, mas ainda tem que ter uns avanços regulatórios, que foi legal para deslanchar alguns novos investimentos na expansão do toviário de gasodutos aqui no Brasil, a questão ambiental, essa conscientização do gasoduto, realmente, ele tem um apelo ambiental também, porque ele retira a movimentação de caminhões, isso diminui emissões, você tem toda essa questão, Marcelino colocou, de adaptar, talvez, os gasodutos no futuro para transportar hidrogênio, fazer adequações, nessa economia de baixo carbono, olhando horizontes mais à frente, novas aplicações dos dutos, então, você tem um cunho ambiental por detrás, mas o grande desafio que a gente vê, porque dutos, gasodutos, a gente já fez, não existe desafio tecnológico, não existe desafio de engenharia, ambiental, licenciamento, se fala-se muito, na próxima palestra vai se tratar, mas, na prática, os projetos foram feitos, tem todos, tanto financiamento, seja qualquer vertente, obviamente, tem seus desafios particulares e individuais, mas, de certa forma, sempre foram superados, então, o problema em si, o grande desafio que a gente vê é realmente harmonizar essa demanda e oferta ao longo do tempo e construir um rampato que realmente viabilize o projeto, viabilize o financiamento, viabilize contratos que dê mais segurança para os financiadores, tipo o Superpay, enfim, esse que realmente acho que é o grande desafio e que devemos buscar talvez novas soluções e pensar um pouco fora da caixa para como superar esse desafio de botar grandes infraestruturas em uma forma que viabilize todo o investimento, toda a cadeia de valor em si. Então, basicamente, essa seria a mensagem e as minhas considerações finais também só para deixar um recado bem rápido que o BNDES não é simplesmente um provedor de financiamento, a gente também busca tratar soluções para destravar investimentos, gestões de melhoria no ambiente de negócio, a gente participa lá do comitê do saneamento do gás natural, temos várias discussões com o M&E, M&E, enfim, para realmente melhorar o ambiente de negócio para destravar investimentos, sempre tentamos articular as soluções entre o público e o privado, naturalmente, a gente é provedor de financiamento de longo prazo junto com o setor privado e a gente sempre tem o objetivo de gerar novos investimentos e oportunidades para gerar riqueza e valor para o país. Então, esse é o grande nosso desafio e missão do BNDES e a gente sempre está com as portas abertas diretamente para os empreendedores trazerem seus projetos para conversar conosco e a gente tem interesse de viabilizá-los ao longo do tempo. Então, é basicamente isso e eu fico à disposição para depois na sessão de debate. Então, obrigado. Obrigado, André, pela sua apresentação. Eu falaria aqui de só que é um prazer nós termos, é uma felicidade nós termos no Brasil uma entidade feita do BNDES para alavancar o desenvolvimento econômico no nosso país. E, da mesma forma, eu faço então agora aqui um convite também para o André Naime, que é uma entidade que nós temos o orgulho de termos uma entidade feita do IBAMA no Brasil nas questões ambientais. Muitas vezes, o IBAMA é colocado quase como inimigo dos investimentos e eu tenho certeza que não é verdade e que nós precisamos aproximar o IBAMA dos empreendedores e, com isso, precisarmos mais investimentos. Temos o BNDES dizendo que recurso não é problema. Temos aqui o IBAMA dizendo que, se nós trabalharmos juntos, encontramos as soluções. Então, agora, com a palavra, o IBAMA é através do André Naime que vai falar para a gente sobre as questões ambientais na implantação de dutos. Vai, André, agora é com você. Obrigado, Marcelinho. Bom dia, gente. Foi um prazer. Deixa eu fazer o procedimento aqui de compartilhamento da tela. Não é uma dica se está tudo certinho, hein? Então, gente, em nome do IBAMA eu agradeço o convite, eu e a Cláudia agradecemos o convite. A Rio Pipeline 2001 é uma grande oportunidade de troca de experiências e diálogo com o setor que está amplamente representado aqui. Deixa eu passar aqui a minha apresentação. Então, eu começo com uma brevíssima contextualização. Primeiro, é uma panorâmica da organização da Diretoria de Licenciamento Oriental do IBAMA. Essa estrutura da diretoria possui, né, dentro da estrutura possui uma coordenação dedicada ao licenciamento de dutos, a CUDUT, que fica subordinada à coordenação geral de licenciamento de empreendimentos lineares e terrestres, lineares e terrestres, CIGELIN, na qual a Cláudia era coordenadora até pouco tempo atrás. E este é o histórico do crescimento de números de processos abertos nos quais a DILIC atua. Destaco que em 2010 os números eram, a gente tinha 1.077 processos e hoje, até a data de 8 de novembro, os processos já chegavam a 3.196. É importante ressaltar que normalmente cada processo só sai da carteira da diretoria depois de ser comissionado. É tipicamente aí algumas décadas adiante. Demandando, né, acompanhamento perene do desempenho de suas práticas socioambientais. Um corpo técnico que vem sofrendo também uma redução expressiva no seu número de profissionais. A gente destaca que hoje a DILIC trabalha com 43% do efetivo que tinha em 2015, ano de 2015, emitindo praticamente o mesmo número de licenças e autorizações, ou seja, sem um grande comprometimento da produção técnica. Também faço um breve contextualização sobre o licenciamento ambiental. O que a gente chama de licenciamento é um processo administrativo que faz a regulação ambiental de projetos. Hoje a gente tem a Lei Complementar 140-2011, que estabelece a competência de licenciamento ambiental entre os entes da federação. Por outro lado, a avaliação de impacto ambiental, a AIA, é um instrumento técnico do licenciamento, provendo suporte ao processo de tomada de decisão. Segundo a Associação Internacional para Avaliação de Impacto, um dos objetivos da avaliação de impacto ambiental é antecipar e evitar minimizar ou compensar os efeitos adversos, significativos biofísicos, sociais e outros relevantes dos processos de desenvolvimento. Quais são esses efeitos? Eu cito dois, o impacto daquele de ocorrência certa, por exemplo, a supressão de vegetação com a abertura de uma faixa, e o risco, o efeito de ocorrência incerta, comumente associado à operação normal do empreendimento, por exemplo, os danos à fauna corpos hídricos, por conta do vazamento acidental de hidrocarbonetos dos dutos. Eu gosto de pensar e até evangelizar que no contexto da regulação ambiental, o risco é impacto em potencial. Especificamente para a questão do licenciamento dos dutos, trata-se de uma tipologia que é necessariamente licenciada pelo rito ordinário, que envolve a elaboração e avaliação de um e-a-rima. A gente não tem uma previsão legal que implique outra coisa, tem que ser pelo rito ordinário. Nos últimos anos, entre gasodutos, oleodutos, etanodutos e polidutos, o IBAMA trabalhou no licenciamento de 13 e 9 dutos, 13 e 9 empreendimentos e vem trabalhando na regularização, já conseguindo caminhar bem a grande parte dele de 11, de 11 outros dutos. Essa experiência nos proporciona a visão de boas práticas e desafios na gestão socioambiental desses empreendimentos. Como o tempo é muito curto, eu vou apresentar brevemente na sequência alguns exemplos de situações que observamos, que tem espaço para melhora. A nossa equipe técnica competente fica à disposição para esclarecimento, não vou ter tempo dos detalhes de cada um. No caso do gasoduto Campinas-Rio, a equipe do IBAMA observou uma elevada dificuldade para a estabilização de taludes e encostas ínguas, com processos erosivos de médio e grande porte como resultado. é agora, botão batendo o martelo, desculpa, gente. No gasoduto Caraguatatuba-Talbaté, houve um desafio muito importante na transposição da Serra do Mar, com a construção de um túnel e um chato. Também observamos a ocorrência de escorregamentos e utilização, além do previsto, de corte de solos e terraplanagem. No gasoduto Pilar e Pojuca, nós tivemos dificuldades com as travessias por perfuração direcional em rochas cristalinas, enquanto no Cacim-Bascatu, essa dificuldade foi com um substrato inconsolidado no Rio Paraguaçu. São dificuldades que a gente observa na prática. Então, esses desafios, que muitas vezes não são previstos, não são identificados no I e no RIMA, nem detalhados no projeto executivo, refletem no tempo de licenciamento dos empreendimentos. conforme a complexidade contextual, a gente tem projetos que iniciaram uma operação relativamente mais rápida, que eu cito, por exemplo, os dutos Ocevap 1 e 2, que compartilharam faixa já existente e, por isso, já tiveram um tempo entre L e P e O mais reduzidos de dois anos. E o Gastal, praticamente na mesma região, que, por conta dessa dificuldade toda da transposição da Serra do Mar, teve o duplo do tempo entre L e P e O. Então, às vezes, a dificuldade contextual ela se impõe. A experiência na prática também nos mostra alguns gargalos. Eu cito o aparecimento de dificuldades não previstas na realização de obras ao longo de terrenos com maior sensibilidade ambiental, as alterações de projeto após a fase de L e P e L e I, trazendo impactos não previstos nessa etapa de diagnóstico, e quando se inicia a operação é um grande número de intervenções anuais também não previstas, normalmente associadas a processos erosivos. Nesse processo todo de aprendizagem, gostaríamos de compartilhar com vocês alguns pontos. Primeiro, que o diagnóstico e a avaliação de impacto devem nortear a definição do traçado e o projeto executivo, incluindo-se os tipos de intervenções, seus dimensionamentos e técnicas a serem aplicadas nas fases de obra. Segundo, que o licenciamento ambiental é um ato contínuo, pois a fase de operação exige a garantia da manutenção da faixa de servidão, com impactos recorrentes nos meios socioeconômicos e bióticos. Terceiro, que novos projetos de dutos devem considerar novas proposições de métodos construtivos que levam em conta as características ambientais mapeadas no EIA e que se adequam às condições locais dos terrenos e ao grau de sensibilidade ambiental. Faço um destaque agora sobre alguns desafios técnicos das análises de risco dos dutos. Eu acho que é um tema importante, importante, porque eu tenho mais possibilidade também. Primeiro, o que é o estudo de risco? O estudo de risco é uma parte essencial e integrante da avaliação de impacto ambiental. Entretanto, a gente vê que tem já um longo histórico de discussão construtiva entre o IBAMA e o setor sobre alguns aspectos técnicos desses estudos que precisam ser melhor equacionados. E oportunidade melhor não tem, novos projetos também significam a oportunidade de se revisitar esses temas que estão aí abertos. de maneira geral é importante reconhecer as limitações das análises de riscos. Esses estudos nos apresentam um intervalo de confiança, uma aproximação, e essas aproximações são tão boas quanto os dados de entrada e os modelos utilizados. Dessa forma, a gente precisa ter um zelo com uma eventual postura arrogante de que a engenharia consegue sempre dar conta dos problemas que enfrenta e usar com sabedoria o princípio da precaução. sempre que a gente tem situações de incertezas e imprecisões. De forma específica, cito alguns pontos mais relevantes. O primeiro é sobre a utilização das médias móveis de falhas de dutos. O IBAMA entende de não ser pertinente à prática, pois a malha nacional não alimenta os bancos de dados normalmente consultados nos estudos. Segundo, da mesma forma, a utilização de fatores de redução que refletem boas práticas na indústria também tem limitações por conta da diferença contextual de onde esses fatores foram estimados, regredidos, e a realidade brasileira da mesma forma. Mais um, a gente entende que existe um certo ruído no entendimento do procedimento a se tomar quando os riscos se encontram na área de risco a reduzir, o que antigamente a gente chamava de ALAP. Nesses casos, a análise não pode terminar sem a proposição de novas medidas, tem que apresentar. E, ainda assim, quando essas medidas são propostas, elas não deveriam focar exclusivamente na redução de frequências. Para essa análise de consequência muito alta, é importante também explorar formas de se diminuir o potencial dos efeitos físicos, trabalhando na consequência e vulnerabilidade. Por fim, eu aponto alguns desafios estruturais para a gestão de riscos, também fruto do acumulado de experiência no tema, são pontos que se constituem em desafios mais amplos, na medida que dizem respeito ao modelo conceitual regulatório nacional e seus atores. O primeiro é sobre o papel da avaliação de risco no licenciamento ambiental. Na média, os órgãos ambientais têm pouca experiência com as análises de risco, com dificuldades na definição do escopo e na utilização do diagnóstico que é apresentado pelos EARs. O segundo ponto é sobre a regulação do uso e ocupação do solo. No nosso modelo regulatório, alguns atores trabalham na regulação e controle de um empreendimento, os diversos aspectos. Citando apenas dois, no caso federal, o IBAMA licencia os aspectos ambientais, incluindo a questão da análise disso que eu mencionei, enquanto as prefeituras municipais fazem a regulação do uso e ocupação do solo. Não é difícil de reconhecer que existe uma clara e evidente desarticulação entre os dois processos regulatórios, o que fragiliza a gestão de risco. Terceiro ponto é sobre o escopo das avaliações de risco. Comumente, a avaliação de risco é feita centrada na instalação física, na investigação das condições e propriedades do empreendimento. Entretanto, para uma gestão de risco mais eficiente, esse escopo precisa ser ampliado. Nota-se que esse ponto tem uma relação com o primeiro que diz respeito à necessidade dos órgãos ambientais melhor definirem o escopo dos EARs. E, por fim, a gestão de risco normalmente foca na garantia da operação do duto, centrando-se na manutenção da integridade das faixas, das instalações e dos equipamentos. importante ampliar a visão da gestão, abraçando também a avaliação detalhada das vulnerabilidades associadas ao empreendimento, as condições adequadas de uso e ocupação do solo nas áreas de potencial impacto, o provimento e fornecimento da capacidade de resiliência do receptor e a busca constante da articulação, interação e harmonização entre os mais diversos atores envolvidos na gestão, aí incluindo, evidentemente, o público externo. Então, essas, enfim, são pinceladas gerais de um tema muito amplo que Cláudia e eu ficamos à disposição para explorarmos na sequência e o IBAMA, de maneira geral, fica à disposição para discussão sempre com o setor desses, no que compete na atuação do IBAMA. Obrigado. Obrigado, Naime, é realmente fantástico. Antes de passar a palavra para o Lauro, Lauro, nós que trabalhamos 35, 40 anos nessa área, a gente fica surpreso, quando nós encontramos uma palestra com essa transparência, com essa colocação de um órgão feito de IBAMA e eu vou confessar a minha ignorância, eu trabalho há 35 anos, um pouquinho mais na área de DUTs e eu não sabia que lá tínhamos um codute, ou seja, que tínhamos especialistas em DUTs do IBAMA onde nós pudéssemos trocar a experiência e buscarmos uma aproximação. Para mim, essa apresentação está sendo fantástica, estou aprendendo muito. Obrigado, Naime, pela apresentação e passo a palavra agora para o empreendedor, para aquele que quer investir, para aquele que quer viabilizar novos DUTs no Brasil. Escutamos o BNDES que já falou, não temos problema de financiamento. Escutamos o IBAMA que falou, vamos buscar uma aproximação e nós vamos encontrar a solução para os nossos empreendimentos. E agora, Laura, com você, como é que nós fazemos novos DUTs no Brasil? A bola é com você. Palavra contigo. Um abraço. Muito bem, Marcelino, muito bem, bom dia a você, bom dia a todos. Poxa, também eu fiquei muito satisfeito com as apresentações que eu vi aqui, tanto dos dois Andréis, tanto o papel como o Naime, sobre a existência de recursos no BNDES para a implementação de DUTs e o estágio mostrado pelo André Naime, o estágio em que se encontra o IBAMA em termos de maturidade, de conhecimento, que permite um diálogo e a construção de soluções. na minha apresentação eu até vou mostrar algumas coisas que fazem link com o que ele falou em termos, não só, vamos dizer, da fase inicial da construção, como também da operação. É importante que a gente mantenha os parâmetros para a segurança dos DUTs em funcionamento. Então, gente, inicialmente, agradeço a apresentação dos demais expositores e dão um bom dia a todos e gostaria então de passar, dividir com vocês a minha apresentação. Vamos lá, dividir aqui a apresentação. Ok, estou colocando no modo da apresentação, peraí, tem uma figurinha que está em cima aqui, um minuto. Ok, vocês estão vendo aqui a apresentação? Muito bem, pessoal, inicialmente, para quem não conhece a NTS, é importante a gente trazer uma visão bem geral do que é a nossa empresa. É uma transportadora que, se a gente compara com números internacionais em termos de extensão de DUTs, pouco mais de 2 mil quilômetros de DUTs, tem dimensões modestas, mas tem uma localização absolutamente privilegiada. A gente costuma dizer que ela está na cara do gol, está na cara da produção, do press-sal e da bacia de campos, toda aquela produção, Rota 1, Rota 2, agora Rota 3, já quase em operação. Está dentro do maior mercado consumidor, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e tem, por um lado, a conexão com o Modesto através da TAG e a conexão com o Sul através da TBG. Então, é uma localização bastante privilegiada, que dá realmente uma importância bastante grande para os nossos ativos, para o país como um todo. Eu, até antes de passar um pouquinho, voltando aos aspectos que discutimos agora na fase inicial com o BNDES e o IFM, é importante a gente lembrar, sim, que nós estamos passando por um momento muito importante da indústria de brutos. Nós estamos agora com uma nova lei do gás que promete, vamos dizer, uma facilidade maior de investimento. Nós estamos tendo que fazer frente à crise hídrica, que impulsiona também novos investimentos, e nós estamos com a previsão de aumento da produção nacional de forma bastante relevante. Então, eu vou voltar a esses aspectos um pouco mais à frente, mas é apenas para destacar a importância de ter linha de financiamento e ter o nosso órgão ambiental preparado para esses desafios, porque eu entendo que essas demandas vão aparecer até com o caráter de urgência para poder atender essas necessidades. muito bem. Falando um pouquinho agora da NTS, nós estamos falando de construção de dutos. A NTS é uma empresa jovem, nós temos quatro anos e meio aproximadamente de existência. Então, eu diria o seguinte, o que nós estamos fazendo nesse período de quatro anos e meio? Nós estamos afiando uma chata, nós estamos nos preparando para esses desafios que a gente acabou de falar, essa expectativa que nós temos de crescimento, vamos dizer, dessa indústria. então, o que nós temos construído nesse momento é consolidar uma cultura muito forte de resultados na realização dos seus projetos. Foco em resultado, na verdade, é uma diretriz, vamos dizer, de toda a empresa. Todo ano, no início do ano, definimos, desde o primeiro ano de existência da empresa, definimos nossas metas, tratamos isso com muito foco, realizando, todo mês, reuniões de acompanhamento da performance, os incentivos são voltados para a obtenção desses resultados, as metas são compartilhadas, então, se forchevou para realizar a construção de um determinado empreendimento preciso do suporte do pessoal de procurement, eles são envolvidos nas metas, então, a gente constrói uma estrutura muito voltada à obtenção dos resultados e, realmente, os resultados que nós temos obtido, lógico, são projetos menores, se a gente for comparar com o grande gasoduto do nosso caso, mas que a gente consegue resultados muito bons em termos de custo, prazo e atendimento do escopo com segurança, então, aqui, apenas alguns exemplos, tivemos um trabalho importante no túnel do Gascal, do Gasol 3, e foram mais de 3 km de dutos que precisavam ser totalmente remodelados, porque estava tendo descolamento das placas de concreto, então, teve uma ação emergencial e de bastante risco envolvido, por ter um duto pressurizado, fizemos tudo sem nenhum, nenhuma intercorrência, nenhum problema, dentro dos prazos e custos previstos. Temos campanhas de investigação de SCC, Stratulation Cracking, que já fizemos mais de 200, e isso também, como eu disse mais uma vez, são trabalhos que nós empreendemos com um foco muito grande de ter um planejamento anual de todas as investigações que nós vamos fazer e um cumprimento bem rigoroso desse planejamento. em classe de educação, nós estamos fazendo substituição de alguns dutos, já fizemos mais de 3, lançamento de mais de 3 quilômetros de dutos, nós estamos fazendo nesse momento agora a fase de interconexão através de treparação. Tivemos um ponto de recebimento de Guapimirim, que vai justamente receber o gás da Rota 3, já está pronto esse empreendimento, também foi feito dentro do prazo, custo previamente previsto. E temos aqui a internalização das operações. Tem outra bolinha aí falando sobre o GASIG, mas nós vamos detalhar isso um pouco mais à frente, o nosso primeiro gasodulho. Eu gostaria de detalhar um pouquinho também esse projeto da internalização, que foi um desafio muito importante para a gente. Vamos passar então ao próximo, que basicamente as nossas operações, quando foi feita a aquisição desses ativos, nós tivemos um contrato com a Transpeto que fazia as operações e fazia muito bem, não tem nenhuma questão com a realização do trabalho pela Transpeto e a experiência deles. Porém, houve uma orientação do nosso board para que a gente tivesse uma gestão, uma visão estratégica, uma gestão mais efetiva dos nossos ativos e preparados para o futuro, a visão de clientes, a bundling, essas questões. Então, nós criamos toda uma nova infraestrutura com rede de telecomunicação, centros de controle, é uma mochila de falta central e tivemos que, e já fizemos, já fizemos o que a gente chamava internamente da virada da chave. Nós há 100 dias, há pouco mais de 100 dias fizemos essa virada. Então, o que foram os principais desafios desse trabalho? Bom, basicamente vou destacar dois. O primeiro deles seria, foi o seguinte, nós não podemos falhar. Diferente de um projeto convencional, que você, por exemplo, construiu um novo duro, você faz, testa, isso antes de colocá-lo em operação efetiva, faz todos os testes, depois que estiver tudo redondo, coloca em operação. Nesse caso, não. Todo o sistema estava operando, era uma nova estrutura, uma nova escada, novas telas, tudo novo, e que a gente tinha que virar e não podia dar problema, não podia ter nenhuma intercorrência, tanto de segurança como de fornecimento de gás para os nossos clientes. E isso foi feito e superado dessa forma, sem nenhum problema. E outra grande dificuldade, é que, vamos dizer, diferente de outros setores, quando você tem aquisições, por exemplo, a gente tem um setor muito dinâmico na nossa economia de aquisições de cervejarias. é um que compra, outro que vende aquela equipe, aquela estrutura toda da continuidade à operação. No nosso caso, a gente comprou os ativos e começamos uma empresa do zero. Lógico que nós temos um suporte técnico por trás das nossas empresas que lideram a aquisição, nós temos empresas parceiras, mas a gente começou uma estrutura do zero. então nós tivemos que fazer o treinamento, a capacitação das pessoas. E acho que isso traz uma outra vantagem, a gente vai amadurecendo a questão da indústria do doviária no país. Quando a gente sai à procura, poxa, queremos um pipeliner, a gente não tem, tem muita dificuldade de encontrar pessoas com essas especializações. Então nós estamos formando muitas pessoas com foco muito grande em treinamento, tanto para engenheiros através do curso lá da PUC, como também uma parceria que foi muito efetiva com o IBP para treinamento dos nossos técnicos. Bom, infelizmente vencemos esse desafio de uma forma muito positiva. Bem, eu gostaria agora de falar o seguinte, basta construir, a gente tem que estar preparado para operar os lutos da melhor forma possível. e eu faço com isso o link algumas coisas que o André colocou a respeito de preocupações quando está se dando o licenciamento. Então, na NTS nós temos um foco muito grande na questão, vamos dizer, da excelência operacional. O tempo todo a gente está buscando, bom, o que é o excelente? Buscamos sempre estar, vamos dizer, alinhados com as melhores empresas do mundo e a gente tem as nossas empresas parceiras que a gente está constantemente, nós estamos nos comparando, vamos dizer, com o estágio tecnológico delas. Então, o primeiro que eu destaco, estão de alguns projetos apenas, temos muitos outros, mas, por exemplo, essa análise de risco quantitativa, nós acabamos, agora há poucos meses, concluímos integralmente todos os nossos lutos estão colocados nessa plataforma, que é uma plataforma, vamos dizer, que coloca-se todas as informações referentes à integridade dos lutos. Então, tudo que é de produção católica está aí, tudo que é de resultado de passagem de pique, inclusive com superposição das passagens anteriores com as mais recentes, tudo, tudo que eu tenho de informação está aqui. E isso me permite fazer uma análise quantitativa de risco, tubo a tubo. Então, nós temos qual é o risco de cada tubo e qual a consequência porque estamos em termos de informações sobre a área do entorno também. Então, essa é uma ferramenta que nos permite direcionar nossas ações para os lutos mais críticos. Outro ponto que faz link com o que o André falou agora há pouco, a questão do monitoramento geotécnico. Ele ressaltou a preocupação contra a movimentação geotécnica. Já fizemos um projeto pelo outro, estamos a mais de 90% à conclusão do projeto como um todo e esse ano concluímos, que vai ser um monitoramento através do satélite, o que permite detetar variações, movimentações térmicas até 2 centímetros. Fizemos um teste com uma região que a gente sabia que era estável, pegando fotos antigas, fotos não porque é radar, mas resultados antigos e a gente consegue enxergar claramente toda essa movimentação de terra que aconteceu nesse período. Então, é mais uma ferramenta moderna que traz aumento de segurança para um item importante que são os efeitos geotécnicos. Na parte de gestão de ativos, a Transpete Atim, um bom sistema de gestão de ativos, nós estamos expandidos com o contrato com o fornecedor e com outros contratos também. o nosso objetivo é gerar muitos dados nesse primeiro momento, então, dados de escada, dados do flow calc, que são os dados de medição, dados de vibração, temperaturas ativas, para que a gente possa, numa etapa subsequente que nós estamos planejando começar forte o ano que vem disso, fazer a organização dessa base de dados e o uso de recursos de data analíticas para poder ter resultados acima, vamos dizer, do padrão que nós temos hoje. E, finalmente, a modernização dos nossos ativos, nós estamos nos preparando para uma fase de multi-clientes, então, nós precisamos ter nossos ativos muito bem, com mais certeza de medição ainda melhor, com bons resultados, então, nós temos feito uma sistemática substituição de ativos obsoletos, buscando resultados melhores nessa atividade. Faltando uma foto assim aqui. bom, e, como eu disse anteriormente, aqui, então, nós já estamos iniciando, estamos na fase agora de projeto, de fechamento do projeto, execução, elaboração do, conclusão do projeto básico e do executivo, tá? É o nosso primeiro gasoduto, que é o GASIG. É um gasoduto que vai ligar, vai conectar a nova planta lá de Itaboraí com a malha da NTS. É um projeto, então, extremamente importante para o esclamento da Rota 3, tá? Então, terá 18,2 milhões de capacidade. Nós teremos início de operações já em 2023 e são 11 quilômetros de doutros com 24 polegadas. É um projeto relativamente pequeno, mas uma importância muito grande para o contexto que nós estamos resolvendo aqui até no curto prazo. E, finalmente, já encerrando aqui a minha apresentação, a gente está colocando, mais uma vez, que nós estamos preparados, tudo isso que a gente mostrou aqui, para os nossos desafios futuros. A gente tem entendimento do crescimento da produção nacional, temos um grande aumento dessa produção e esperamos um aumento grande da demanda decorrente da crise hídrica e temos também a necessidade de, vislumbramos aí, a necessidade de eliminar alguns gagados. Nós estamos tendo um crescimento muito grande de novas entradas de gás no Rio de Janeiro. Tanto esses 28,2 milhões que eu acabei de falar com vocês da Rota 3, como o aumento da capacidade do nosso terminal de GNL de 20 para 30 milhões de metros cúbicos e pouca coisa acontecendo em São Paulo em termos de aumento. São Paulo e sul do país. Então, a gente enxerga como uma visão muito importante para o futuro que a gente tenha uma maior capacidade de escoamento do gás produzido no Rio de Janeiro tanto para São Paulo como para o sul do país através do GasBol. É o que a gente está chamando aqui internamente do corredor do gás. Então, acho que são investimentos importantes que nós estamos deslumbrando aqui para o futuro. Bom, pessoal, era esse ponto que eu gostaria de dividir com vocês e estamos aqui abertos para qualquer questionamento adicional. Valeu, obrigado a todos pela atenção de vocês. Obrigado, Lauro. Quer dizer, muito legal ver aí que existe toda uma estruturação da NTS em relação ao planejamento das metas e não aceitarmos mais os atrasos que é um pouco a cultura nossa de não planejar as nossas ações e os nossos empreendimentos. e toda uma preocupação com segurança operacional que é fundamental, não é só na questão do projeto, mas o empreendimento em todo, não só no financiamento, no licenciamento, na construção e na operação. Então, fico muito satisfeito de ver que a NTS já nasce com essa visão. Bem, nós temos pouquíssimo tempo, vou tentar fazer uma pergunta rápida para cada segmento e a primeira pergunta, então, nós estamos realmente aqui com pouco tempo, mas, a primeira pergunta vai para o BNDES no sentido de que chama atenção o retrocesso em relação aos modais que começa a ter aí um ressurgimento do sistema ferroviário enquanto o modal do toviário na avaliação do nosso colega ainda é pouco explorado no Brasil. A questão econômica parece poder ser resolvido no BNDES. Como podemos dar mais atenção para o modal do toviário? Uma palavra aí, André. É assim, a questão econômica vai além de um financiamento, então, você tem que ter todas as condições de demanda e oferta, rentabilidade do investidor e etc. Para o BNDES, a gente está disposto sim a tentar estruturar um financiamento de um projeto que fica de pé. porém, toda a questão econômica envolvida de demanda, rampa, etc., ele perfaça simplesmente ao financiador, tem que ter toda a visão do empreendedor que casa com o consumo e demanda. Então, a gente está à disposição para discutir soluções para tentar viabilizar, mas a gente não é a condição suficiente, seria uma condição necessária, mas não é suficiente para realmente equacionar todas as questões relacionadas ao investimento. Vou falar breve assim, por causa do tempo, para isso. Exatamente. Obrigado, André, é isso mesmo, acho que está coberto de razão e não temos dúvidas que nós vamos alavancar mais dúvidas. Agora, uma pergunta para os nossos colegas do Ibama, uma pergunta que surge sobre, verifiquei que o licenciamento é realizado via uma plataforma digital. O Ibama vem divulgando essa ferramenta e vem fazendo treinamento sobre o uso dessa ferramenta? Marcelino, bom dia, vou fazer essa resposta pelo Ibama. Primeiro, parabéns pela apresentação, todas as apresentações excepcionais, mas sim, o Ibama hoje tem uma plataforma digital para a entrada dos processos de licenciamento e a DELIC tem feito, já fez vários treinamentos com empreendedores, não só um, fez vários. Agora, quando será o próximo ou alguma informação ou para empreendedores novos, quer dizer, qualquer que seja o próximo passo da diretoria em relação a esse treinamento, eu sugiro duas coisas, que se mande um e-mail diretamente para sistemas.laf, licenciamento ambiental federal, portanto, sistemas.laf, arroba ibama.gov.br com qualquer dúvida relacionada à plataforma, ou mande ofício para a diretoria de licenciamento também, formalizando dúvidas ou questionamentos ou necessidade de novos treinamentos. E vou passar a palavra, mas só te dizendo uma coisa, a palavra de ordem é planejamento. Se a gente planejar juntos, a gente sai do outro lado de forma muito mais rápida. não tem dúvida disso. Eu acho que essa é a palavra final. Lauro, uma pergunta para você, estamos aí com um minuto, como é que você vê essa necessidade de uma transparência maior por parte das operadoras e uma aproximação com os órgãos ambientais? Essa é uma pergunta que apareceu aqui, uma aproximação dos operadores com os órgãos ambientais. tem aí 30 minutos. 30 segundos. 30 segundos. Bom, gente, acho que o primeiro passo nos damos aqui, com todo mundo fazendo uma apresentação bastante transparente, a gente está mostrando que a nossa preocupação com o meio ambiente transcende o pedido da licença. Nós mostramos através de duas ações nossas aqui, tanto aquela gestão de riscos, de forma quantitativa, como o acompanhamento de movimentos geotécnicos, que nós estamos, não estamos atendendo nenhuma exigência ambiental da droga ambiental. É algo que nós fazemos para a nossa consciência de que precisamos ter cada vez mais controle sobre esses riscos que nós corremos aí na nossa educação. Tá bom? Obrigado, Lauro. Obrigado, André Pompeu. Obrigado, André Naim. Obrigado, Cláudio Barros. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês porque eu aprendi muito aqui, né? Eu tenho certeza que esse encontro vai viabilizar muitos outros que nós vamos precisar ter. O BNDES, o IBAMA, a ANP, que não teve oportunidade por causa do nosso tempo aqui, as prefeituras, as secretarias estaduais e os investidores. O futuro da atividade doutor viagem no Brasil é fantástico. Eu acho que com o planejamento, a organização, nos próximos anos, nós vamos ter e os pipelines aí sim muito interessantes, né? Obrigado a todos vocês. continuamos aqui na Rio Pipeline 2021. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.